O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita destes três pães aqui, que é uma receita de economia para ganhar dinheiro. De novo, Lu, de novo, vamos ganhar dinheiro todo dia aqui no canal Culinária em Casa. A receita, gente, de tudo isso aqui, quanto foi, Lu? Adivinha, 10 reais para fazer esses três pães. E eu faço e provo, então não pula o vídeo, vê o vídeo até o final, que eu fui até o mercado comprar as coisas para vocês verem, tá? Então vocês vão ver que nós gastamos 10 reais para fazer esses três pães maravilhosos e você vai conseguir fazer até mais de 60 reais com esse pão maravilhoso aqui, tá bom? Então, gente, vamos lá. Mais uns 60 reais. Vai ser 20 reais cada pão desse, não é caro, gente? É? 20 reais, tá achando caro? Então que tal fazer por 4 reais? 4 reais? 4 reais o pedaço, gente. Quem não tem dinheiro para comprar um pão inteiro de 20 reais? 4 reais todo mundo tem. Então vou mostrar para vocês já agora no início do vídeo como é que ficou lindo. Aí você só vai precisar de um filme, né? Para embrulhar. Eita! Um filme para embrulhar. E aí, gente, olha só, vamos lá, vamos fazer aqui a divisão, ó. Um pedaço. Dois pedaços. Três pedaços. Grandes, hein? Olha só. Seis pedaços. Saiu mais caro, então, agora? Agora saiu bem mais, não. Bem mais caro, não. Vai sair mais barato para quem comprar. E para você o lucro vai ser maior. Então, olha, deixa eu já mostrar para vocês o recheio, que é bem recheado, gente. Olha isso. Tá de dar água na boca. Eu já vou comer o meu pedaço aqui no início do vídeo para vocês verem que a receita é top. Meu Deus. Muito boa. Façam que vocês não vão se arrepender. Eita! Tá falando de bocachelo. Desculpa, gente, mas eu tô muito empolgada para mostrar essa receita para vocês. E olha, como eu já comecei do fim do vídeo, então o que eu vou fazer? Vou dar esse pedaço para o meu amor aqui e vou embrulhar um para vocês verem, ó. Se você for vender um pedaço, ó, deu um nosso ali. Se você for vender um pedaço, você pega um filme. Bora trabalhar, amor. Chega de comer. Ó. Um filme. Vai embrulhar, claro, porque você vai usar uma luva aí, né, para trabalhar. Vai embrulhar, bem embrulhadinho. Uma faca, corta aqui. Coloca no seu isopor, ó, ele sai para vender, que você vai fazer um bom lucro. Lu, onde eu vendo? Porta de escola, porta de igreja, salão de beleza. Onde mais, amor? Construção. Onde tiver criança, principalmente. Criança, gente, ama esse tipo de alimento aqui. E você sabe que é de qualidade porque foi feito por você. Então, Lu, chega de conversa e vamos para a receita. Mas antes, se inscreve no canal. Se tá chegando agora, aqui embaixo tá escrito inscrever. Isso é rapidinho, tá? Já clica no sininho e pode entrar que a casa é nossa. Eu sou Luciana Mirhadi, esse aqui é o canal Culinária em Casa, que todo dia, às 7 da manhã, eu posto uma receita top de economia para facilitar nosso dia a dia. Hoje eu vou oferecer essa receita aqui, olha, para três baianos. Eu já quero chegar deixando aquele beijão para todos os baianos queridos do meu coração, que eu amo, eu tenho paixão pela Bahia, gente. E eles são queridos, vocês vão ver agora. A gente comprando os ingredientes lá no mercado de sacolão Irmãos Gomes, onde tem lá, gente, um trio que é fenomenal. Hoje o Bahia tava lá, amor? O Bahia tá de férias, ele tá manso, hein? O Bahia tá de férias, não, o baiano tá de férias. Você quer o Bahia, o baiano, tudo lá é baiano, gente. E aí eles são muito engraçados, muito queridos, gente. Quando eu vou fazer compra lá no sacolão, eu me divirto com eles, porque eles são muito animados. Simpáticos demais, né? Muito, simpatia, hein, pessoas nasceram para o comércio. A verdade é essa. E olha, um grande beijo pra vocês, que Deus abençoe grandemente a família de vocês, viu? É o Jax, né, amor? O Joãozinho. É o Jax, o Joãozinho e o Manuel. São os três, a gente chama eles carinhosamente de baiano e Bahia, e Bahia também, porque eles são todos da Bahia. Mas são uma simpatia, espero que vocês gostem. Vamos lá ver o vídeo deles, vamos? Então bora lá. Não se esqueçam de deixar like pros meninos, tá, gente? E eu espero que vocês gostem. Bora lá, bora pra matéria. Olha aí, meus amores, estamos aqui no supermercado de Mãos Gomes, e a gente veio comprar retalho pra fazer o pão que eu ensinei pra vocês, pra gente economizar. Lu, mas aqui não acho retalho, mas eu vou ensinar pra vocês. O retalho aqui, gente, é bem mais em conta, por isso que pra gente fazer o pão é bem mais fácil. Não é não, baiano? É, verdade. Gente, esse aqui é o baiano de Araci, né? Baiano de Araci. Manda um beijo lá pra sua cidade. Beijão pra Araci aí, hein? Gente, eles me ajudam muito com os retalhos, porque retalho é a ponta do queijo e a ponta do presunto, que não vende. Nas padarias eles não vendem porque eles fazem pão de frios. Aqui é um supermercado, então é que eles vendem. Eles vendem pão nos frios, mas soltos. Eles não vendem os pãos recheados. Bahia, primeiro me dá um quilo dos retalhos e depois eu quero 100 gramas de queijo e 100 gramas de presunto. Açaí. É isso aí, meu irmão. Vamos caprichar esse negócio aí, hein? Vamos lá. Deixar da onda aí, galera. Aquele esquema aí, ó, do retalho. Então deu quanto aí, Bahia? Deu 9,40. 9,40 é quantos quilos? Deu 1,46 quilos. Olha só, gente, 9,40, 1 quilo e 96 gramas. 1 quilo e 46. 1 quilo e 46 pra gente fazer os pães. Olha quanto. Tá barato, hein? Olha aí, gente, agora 134 gramas de mussarela, 3,22, tá vendo? Olha a economia que a gente tá fazendo. Então nós vamos levar 132 gramas de mussarela pra vocês verem e 100 também de presunto. Só que aqui, ó, vocês veem que o preço é 24 reais o quilo e os frios é 8 reais o quilo, 8,99. É o que compensa. Joãozinho, tá fatiando pra mim 100 gramas de presunto e 100 de mussarela, que eu quero que vocês comparem depois os preços e a quantidade. Pronto. Isso. Olha aí, meus amores, agora 100 gramas de presunto, deu 2,39. Então chegando lá em casa a gente vai fazer as contas certinhas pra vocês. Ó, o Jacques, obrigada, viu, querido? Joãozinho. Um beijão. Muito obrigada, João, por participar. Eu quero deixar um beijão pro baiano também, o Manuel que trabalha aqui. E ele sempre é muito carinhoso e muito agradável nas vendas e a gente fica muito feliz sempre que vem aqui conversar com eles, né, amor? Verdade, hoje ele não tá. Hoje ele não tá, quero deixar um grande beijo pra ele. E um beijo pra todos da Bahia, gente. Bahia linda. E aí, galera de Quijinha, gente. Eu mando um abraço pra vocês aí, muita saudade. E um beijo que eu tô chegando e vem tomar aquela cerveja gelada. É isso aí, hein? Um abraço. Tenha um bom dia aí, viu? E aí, gente tá aí, vem naquela barra. Uma galera do Quijinha também, hein? É nois. É nois. Ó, tem gente do Maranhão aqui, mãe, também, ó. Beijão pro pessoal do Maranhão. E ali é do Paraná, gente. Beijão pra todos do Paraná também. Só gente boa aqui, hein? Gente, agora eu vou agradecer, né, a Roniza e o Júnior que deixaram a gente gravar lá no mercado de Sacolão Gomes. Esses frios a gente compra lá. Eles têm um mercado de Sacolão. E eles, gente, têm um trabalho muito bacana porque esses frios, que são as pontas, eles põem mais barato. Legumes e verduras que estão, assim, em bons estados, mas são aqueles que as pessoas, às vezes, não vão levar. Já sabe que a pessoa não vai levar por ou tá molinho ou por tá com algum... Uma pintinha, né? Uma pintinha. Eles fazem o bacio. Eu lembro que eu falei pra vocês no molho de tomate. Comprei os bacios de um real de tomate. Tomate tá seis reais. Nós compramos dois baciões. Três. Três, né? Cada um por um real. Então o mercado de Sacolão Gomes, ele é muito bom porque eles ajudam a comunidade, né, que mais carente. Aí, ou até que nem é mais carente, mas que precisa economizar também. E não joga alimento fora, né, gente? Que é o mais importante. Não jogar comida no lixo. Então eu sempre tô lá comprando meus baciões. Qualquer dia eu levo vocês pra fazer essa matéria comigo. Além dos frios, a gente comprou fermento, comprou farinha de trigo, comprou a goiabada, que não tinha. Nós vamos mostrar pra vocês agora, a gente indo no mercado buscar. Olha aí, meus amores. Goiabada, um e trinta e nove. Então, ó, dá pra comprar e fazer. Um e trinta e nove é a goiabada. Olha aí, meus amores. Cada um envelope desse sai a um e dezenove se você levar seis. Se você levar só um, sai a um e trinta e nove. Então, sempre que você for fazer pra vender, você compra no atacado. Compra de seis, que aí você economiza. Que é o caso da goiabada também. Que é o caso da goiabada também. Se você levar mais, sai bem mais em conta. Olha aí, meus amores. A parinha que eu falei pra vocês, a Lili, a Estrela Dalva, não tem aqui hoje. Mas tem essa aqui, ó, a Corina, que eu já usei também e é boa. Ela tá saindo a um e cinquenta e nove no atacado, pra levar dez pacotes. Então, vou levar. Olha aí, gente. Fomos lá, compramos e agora eu quero mostrar pra vocês. Olha, aqui, esses retalhos aqui, a gente pagou neles nove reais e quarenta centavos. Aproximadamente um quilo e quarenta e seis gramas. Aqui, eu tenho cem. É que aqui passou um pouquinho, né? Então, é cem gramas de cada um pra fazer um pão de frios. Então, deixa eu mostrar pra vocês a quantidade. Esse aqui deu três e vinte e dois, esse aqui deu dois e trinta. Então, cinco e cinquenta. Cinco e cinquenta, gente. Cinco reais aproximadamente, porque tá passando. Pra fazer um pão. E olha, vem bastante. Olha as fatias. Tá vendo? Um cem gramas de presunto e cem gramas de mussarela é suficiente pra fazer um pão. Ó. Nós gastamos aqui cinco e cinquenta. Certo? Então, vamos fazer a comparação agora. Aqui, no retalho, que são os pedaços, gente, das pontas do presunto e da mussarela que eles não conseguem fatiar. Olha, não tem nada demais, é fresquinho, igual a mussarela fatiada, só que é a ponta que fica que eles não conseguem vender e não conseguem fatiar na máquina. Então, ó. Esse aqui, ó, já tem aproximadamente cem gramas. E aqui tem um quilo, né? Aqui, ó, vou separar as pontas e você, pra fazer render mais, o que que você faz? Você tritura no liquidificador ou no multiprocessador. Ó. Olha aí. Ó. Esse pra esse. Esse pra esse. E esse aqui nós vamos dividir em três partes. Ele está cortado mais grosso porque ele é retalhado, tá vendo? Então, não dá também pra fatiar na máquina. Como são, como é um quilo, então, ó. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco. Duzentos gramas de cada um, um quilo. Olha aí. Aqui, nesse cinco, eu paguei nove reais. E aqui dá pra fazer cinco pães, gente. Enquanto aqui, eu paguei cinco reais e eu só consigo fazer um pão. Olha a diferença que dá se você conseguir encontrar perto da sua casa algum mercado que não venda os retalhos. Que não use os retalhos pra fazer frios. Aqui perto da minha casa tem dois. Então, é muito prático pra mim. Eu consigo fazer os pães aqui, ganhar um dinheiro. Porque aqui, olha, vamos dividir nove e quarenta por cinco. Olha aí, gente. Então, vamos lá. Aqui nós gastamos cinco e cinquenta. Beleza? Só porque é fatiado. Aqui, porque é retalhado, em cada porção, nós gastamos quanto, amor? Ó, deu nove e quarenta dividido por cinco. Dá um e oitenta e oito. Então, gente, um e oitenta e oito. Olha a diferença pra cinco e quarenta, cinco e cinquenta. Então, gente, compensa muito vocês correrem atrás aí, ao redor das casas de vocês aí, nos mercados, nos atacadistas. Às vezes, até atacadista tem, gente, retalho. E comprar um retalho, porque, ó, sai um e oitenta e oito cada porção dessa pra fazer um pão. Pra fazer cada pão, você vai gastar aproximadamente dois e cinquenta. Dois e cinquenta com um e oitenta e oito, gente, olha, menos de cinco reais. Eu vendo pão recheado aqui, na minha casa, por vinte reais. Porque eu não faço mais pra vender, mas sempre pego encomendas. Então, o recheado, ele acaba compensando até mais do que o simples. Compensa mais do que o simples, porque o recheado, a pessoa paga o dobro, entendeu? Então, gente, vale muito a pena. E gasta, não dobra a quantidade, o valor das coisas, né? Não dobra, não dobra. Se você achar o retalho, não dobra. Mas, se você não achar, você vai comprar o fatiado. Aí, você vai pesquisar, entendeu? Então, assim, a economia tem que ser feita a partir da sua pesquisa. Você tem que pesquisar. Esse aqui, a gente pagou cinco e quarenta. Olha, o mais caro de tudo é cinco e quarenta, mais dois e cinquenta do pão, três reais aproximadamente. Você vai fazer o pão, vai vender, por vinte reais você ainda vai estar ganhando quinze reais aproximadamente. Então, é um ótimo lucro, tá bom? Espero que vocês façam o que vocês gostem. Ah, eu falei isso aqui do pão recheado, né? Agora, pra fazer o pão doce, que a gente vai usar a goiabada. A gente pagou nessa goiabada aqui, um e trinta e nove. Então, olha só, um e trinta e nove que vai aumentar no seu pão e você vai poder vender ele por vinte reais. Então, é outra economia top que dá pra você fazer e vender aí. Esse aqui dá pra fazer até a coroa de velha que eu vou ensinar pra vocês. Aí, meus amores, aqui só ficou faltando o óleo e o ovo e o leite pra quem vai usar leite. Se você for vender, eu sugiro que você não ponha leite, que você ponha água. Então, o óleo e o ovo. O ovo, eu já falei pra vocês que eu pago dez reais na cartela com trinta e eu uso dois pra fazer essa aqui. Então, é uma economia muito top e pode ser com água, tá? E também, qual foi o outro ingrediente? O óleo. Óleo, você pode usar ou o óleo, que você já é acostumado, ou você pode usar a banha de porco também, que fica excelente. Então, olha, vocês vão precisar pra fazer esses pães de queijo e presunto ou do recheio da sua preferência. O que eu sugiro é que quando vocês forem fazer os pães, vocês vão até os mercados e vejam que tá em promoção. Por exemplo, se você achar uma linguiça em promoção, faz o pão de linguiça. Se achar o peito de frango, faz de peito de frango. O detalhe é que você tem que caprichar bem no preparo do recheio pro pão ficar saboroso e ter bastante encomenda. E pesquisar preço baixo, tá? Pra você não tomar prejuízo. Então, eu paguei R$1,88 em 100 gramas de presunto, deu um pouquinho mais de 100 gramas e queijo mussarela. E aí, pra render, o que a gente faz? A gente tritura. Ou no liquidificador, ou no multiprocessador e deixa assim, porque rende bastante e o pão fica lindo e saboroso, tá? Eu vou fazer pra vocês três pães. Um eu vou fazer com queijo e presunto, um eu vou fazer com queijo, presunto, tomate. E eu achei duas azeitonas perdidonas lá no meu vidro e vou colocar nesse pão também. Então, duas azeitonas eu coloquei aqui, só pra dar um gostinho, gente. Tá? Esses recheios aqui tem todo o preço no final do vídeo. Comprei também um pacotinho desse aqui, olha, de goiabada, ó. Goiabada Val, essa que chama. Só que essa goiabada aqui é muito boa. Ela custou R$1,39, mas é uma goiabada saborosa. Deixa eu ver quantas gramas são. Olha aqui pra mim, por favor, amor, quantas gramas de goiabada eu tenho aqui. 300 gramas, gente, olha. Meus amores, essa goiabada é deliciosa. É deliciosa porque ela já veio aqui pegar um pedaço, meus amores, olha. Então, 300 gramas de goiabada, que eu paguei R$1,39. Muito barato. Pra fazer um pão pra você vender aí por R$20, gente, é barato. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma xícara de 250ml de leite e uma de água. Se você for fazer pra vender, aí o que você vai fazer? Você faz só com água, porque aí você economiza, tá? Faz com meio litro de água, ao invés de 250 gramas de cada um. Então, vamos lá. Açúcar, meia xícara de chá de açúcar, que você vai pagar aí uns 50 centavos, né? Medindo aí, pelo preço do peso. Dois ovos, cada ovo, R$0,33, que eu compro a cartela com 10... Como que é, amor? Uma cartela que vem 30 ovos por R$10. O carro do ovo passa todo dia aqui na porta da minha casa. Uma colher de sopa de sal. 150 ml de banha ou óleo, ou óleo da sua preferência, tá? Pode ser qualquer óleo. Dois envelopes de, desse aqui, olha, de fermento biológico, que a gente também levou vocês às compras... Ai, meu Deus! Opa! Que a gente também levou vocês às compras pra ver quanto custa. Cada um, um envelope desse foi de R$1,19. Mas se você comprar o fresco na padaria, você vai pagar muito mais barato. Então, se você for usar esse seco, são dois envelopes. Se você for usar o fresco que você comprar na padaria, são 60 gramas, tá? Um quilo de farinha de trigo e reserva mais um pouco, porque pra caso precisar... Aqui eu tenho um quilo de farinha de trigo na bacia, que nós também compramos no mercado, né, amor? Pagamos R$1,59 no quilo dessa farinha. E o recheio aqui da Goiabala, que eu já falei. E agora eu vou falar pra vocês todos os ingredientes sem explicação, que é pra vocês entenderem direitinho, tá? Então vamos lá. Para o recheio de cada pão, nós vamos precisar de 100 gramas de mussarela, 100 gramas de presunto, triturado, pra render ou fatiado. 250 ml de água, 250 ml de leite, meia xícara de açúcar, uma colher de sopa de sal... No caso, esse aqui é o total pra massa dos três pães. Pra massa dos três pães, tá? 150 ml de óleo, ou de banha de porco, ou manteiga, da sua preferência, derretida. Dois ovos inteiros, claro e gema. Dois sachês de fermento biológico, gente. Cada um tem 10 gramas, então são 20 gramas, se for esse seco. Se você for optar pelo fresco, que a gente compra na padaria, é 60 gramas, tá? Aqui, eu também tinha esquecido de falar, eu separei um pouquinho de queijo, olha, cerca de 50 gramas, até menos, pra colocar no pão doce, que eu vou fazer queijo com goiabara. E um quilo de farinha de trigo, aqui. E aqui, eu reservei mais um pouco, pra, para o caso de precisar, tá? Aproximadamente 150 gramas. Vamos precisar de duas formas, olha, uma grandona assim, e uma redonda, porque nós vamos fazer um pão doce coroa de velha, tá? Ó, uma redondinha untada, com manteiga e farinha, as duas. E agora, é só ir ao preparo, gente, que é muito fácil, olha. O leite e a água tem que estar morno, não pode ser quente, pra não queimar o fermento, mas tem que ser morninho, tá bom? Então, aqui, ó, vou fazer bem pertinho de vocês, pra não ter erro. Aqui na farinha, a gente já despeja, olha, os dois envelopes de fermento biológico. Se você for usar o fermento fresco, aí você vai dissolver o fermento fresco aqui no açúcar, antes de colocar na massa, tá? O seco pode ir direto na farinha de trigo. E aí, eu mexo aqui e deixo agindo aqui, olha, por uns dois minutinhos. Enquanto vai agindo, eu vou lá amornar meu leite e a minha água. Não pode ser muito quente, pra não queimar o fermento, tá? Gente, já esquentei o leite e a água. Esquentei no micro-ondas mesmo. E aí, a gente vai fazer uma cavidade aqui, olha, e vai colocar o açúcar. O sal. Os ovos. Quem quiser esse pão aqui sem recheio, eu vou deixar pra vocês aqui no card. Os ovos. O óleo ou a banha, eu vou usar a banha, porque eu acho que fica muito mais saboroso esse pão com a banha. E aí, a gente faz aqui, olha, um creminho. Mistura. Lu, eu posso fazer esse pão na batedeira, tal, porque eu vou fazer em grande porção, vou ficar fazendo toda hora. Pode fazer na batedeira, sim. Eu gosto de fazer assim, gente, porque eu gosto de ensinar pra vocês o jeito mais simples, que eu tenho certeza que todo mundo consegue fazer. Ó. Fez aqui, fez um creminho aqui no meio da massa, pode colocar o leite e a água. E agora é mexer, a mão na massa aqui. Até porque essa bacia de lavar os pés, todo mundo tem, né? Deus me livre. Na roça nós tínhamos essa. Jesus, Deus me livre, né, meus amores? Essa aqui é reservadinha pra nossa cozinha. Não, mas fala assim, todo mundo tem uma bacia dessa pra lavar os pés. Todo mundo tem. Ai, Jesus amado, viu? Só por Deus. Vou mexer ainda aqui e já mostro pra vocês. Olha aí, gente, que massa boa. Olha, não coloquei mais farinha, não coloquei mais óleo, mais nada. Agora eu vou colocar aqui num recipiente. Vou tirar a massa da colher. Deixa eu arrumar essa bagunça aqui, gente, e eu já volto. Pera aí. Olha aí, gente, olha, a massa, eu coloquei uma lupa aqui pra gente bolear a massa. Mas ela é muito boa. Olha, tá vendo? A gente só colocou aqui um quilo de farinha. Mas, eu já vou dividir ela em três partes. E aí a gente vai precisar de um pouquinho de farinha pra gente abrir e enrolar. Lu, mas não vai pôr pra crescer agora? Não, agora não. Só quando tiver recheado. Tá? Não precisa ficar sovando. Misturou? Tá pronta. Estão vendo que ela tá desgrudando completamente, ó. Tá vendo? Ficou grudada um pouquinho na pedra. A gente não pode perder nem um pouquinho dessa massa, porque é um pouquinho que ficar diferente. É... Com pouca massa faz diferença no pão. Eu vou dividir aqui em três partes. E o ideal pra quem vai fazer pra vender é pesar, tá? Cada massa dessa aqui tem que pesar 600 gramas pra fazer um pão bem grandão, bem bonito. Então, ó. Já vou separar aqui. Separar uma. Duas. E três. Eu vou começar fazendo a coroa de velha. Por quê? Porque dá um pouquinho mais de trabalho que tem que ficar enrolando as bolinhas, tá? Então, ó. Passou aqui. Desgrudou do recipiente, tá? Tá pronta. Porque... Até porque, gente, não tem que ser uma massa que você fique sovando muito. Porque você não vai fazer só três pães pra vender. Você vai fazer vinte, trinta. Então, tem que ser uma coisa bem rápida. Ó. Prontinho. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai separar a forma aqui. A goiabada. O queijinho. Se não quiser pôr queijo, não precisa. E, ó. Vai pegar assim, ó. E vai separar as bolinhas. Ó. Não precisa ser muito pequeno, tá, gente? Ó. Fez assim. Coloca a goiabada dentro. Enrola. E como é produção, como eu falei pra vocês, tem que ser rápido. Então, ó. Fez a bolinha, põe aqui dentro. Colou. Fez a bolinha. Vai colocando uma do lado da outra ali. Eu vou fazendo aqui e já mostro pra vocês. Vou colocar uma de queijo e uma de goiabada, tá? Ó. Bota o queijo dentro. Enrola do mesmo jeito. Coloca uma de queijo e uma de goiabada, se você for fazer com queijo. Olha aí, meus amores. Tô terminando aqui. E aí, eu pensei numa coisa aqui. Se você quiser fazer uma roscona bonita, redonda, faz numa forma grandona igual essa aqui. Mas se você quiser fazer uma coroa de velha, que é uma rosca que ela é mais alta e fica bem mais bonita, aí você vai ter que trocar pra essa forma aqui. Então, eu vou trocar, tá? Eu vou fazer nessa aqui, que eu quero que vocês vejam como fica bonita a coroa de velha. Que é uma rosca, que a gente faz com essas bolinhas aqui. E aí, a pessoa pode puxar a bolinha e comer individualmente, entendeu? Não precisa cortar. Fica bem bonito. Na verdade, eu faço porque fica bonito. Ó, vou colocar aqui. Vai colocando assim, ó. Porque ela enche mais a menor, né? É, ela sobe mais, né? Na verdade. E aí, aqui, pra ficar realmente a coroa, você tem que caprichar aqui, ó. Na rente, a essa parte aqui do meio da forma. E vai crescer, viu, gente? Vai crescer e ficar bonitona. Arruma direitinho assim, ó, gente. Vai ficar bonito. Olha, gente. Então, tá prontinho. Agora, nós vamos esperar crescer, tá? Vamos deixar crescer. Cobre com pano e espera crescer. Agora, nós vamos fazer os outros dois pães recheados. Já reservamos a nossa coroa de velha. Agora, nós vamos abrir a nossa massa pra gente rechear, tá? Quanto mais você abrir essa massa, melhor vai ficar. Então, como o meu espaço aqui é pequeno, eu vou juntar com outra tábua pra eu conseguir abri-la mais. Pega pra mim, Maria, por favor, a tábua preta. Olha aí, gente. Abriu bem a massa. Lu, mas é tudo isso que abre, gente. Quanto mais abrir, melhor é. E o seu pão vai ficar bem grandão, tá? Então, ó, vou só juntar aqui mais um pouquinho. E aqui ficou meio grudado demais. E aí, você vai rechear. Você pode pôr orégano também se quiser, mas eu gosto de pôr orégano só em cima. Então, ó, queijo. Espalha. Pesunto. E vai ficar um pão bem recheado, né, gente? O tomate e as minhas duas azeentoninhas. Não coloca muito nas bordas pra ele não... Pro queijo não derreter e espalhar. Agora é só enrolar, gente, ó. Aqui você faz assim, ó. Puxa mais até onde tem recheio pra não correr o risco do seu recheio escorregar. Olha. E você vai fazer um rocambore. Fechadinho. Aqui também, pra não escorrer. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou do lado de cá. É uma massa muito boa pra trabalhar. Ela é bem maleável. Olha aí, gente. Fez isso? Forma. Olha aí, gente. Esse aqui eu vou fazer arredondado assim. Tá vendo? Pra ficar um pão bem bonito. E aqui por cima, na hora que a gente for levar pra assar, eu vou pincelar uma gema de ovo e colocar um pouquinho de orégano. O outro eu vou fazer comprido pra vocês verem que dá pra fazer em vários formatos. Olha aí, gente. Agora nós vamos abrir essa aqui. Você viu que eu nem tô usando mais farinha, né? A massa já nem pediu mais farinha dessa vez. Então é só abrir. Coloquei essas duas tábuas aqui porque o meu espaço é pequeno. E você pode fazer em dois formatos. Você pode fazer ela uma baguete reta ou ela em C. Arredondada, ó. Ó, vou abrir aqui. Nem precisa abrir muito também. Já tá bom. E agora nós vamos rechear. Olha aí, meus amores. Desabriu a massa, não tem segredo. Rechear. Do mesmo jeito que você tá recheando com queijo e presunto, você vai rechear com frango desfiado, você vai rechear com linguiça calabresa, com linguiça toscana, só que se você for fazer com a toscana, tem que fritar antes, tá? E a calabresa também eu frito antes. Eu não gosto de colocar cru aqui, não. Pode pôr peito de peru, queijo branco. Hum, fica bom também, hein? Gente, ó. Enrola. Opa. A gente abre. Ao vivo é assim mesmo. Vai voando recheio pra todo lado. Aí aqui, ó, nas laterais pro recheio não escorrer, cê dá uma apertadinha, ó. Gente, esse pão aqui eu vendi muito, muito mesmo aqui no condomínio. E até hoje eu recebo encomenda de gente querendo esse pão aqui, porque ele fica sensacional. Aí você vai pegar, vai colocar na forma, ó. Esse eu tô fazendo retinho, o outro eu vou fazer arredondado. Eu dobro sempre pra baixo as pontinhas. E agora a gente vai esperar ele crescer e ficar lindão pra depois a gente finalizar, tá? Os três, olha. Esse aqui tá pronto. O arredondado tá pronto também, ficou grandão. E a nossa coroa de velho. Agora o que nós vamos fazer? Esperar crescer. Eu vou ver aqui o tempo que vai levar pra crescer, porque depende de região pra região. Região fria vai demorar mais, região quente vai crescer bem mais rápido. Se você morar num lugar muito frio, o que é que você faz? Liga o forno, coloca ela em cima que o calor do forno vai esquentar. Ou liga o forno, abre a tampa, deixa ali o fogo por, esquentando ali por dez minutos, coloca um pano de prato, o pano de prato é pequeno, mas uma toalha de mesa pra abafar, pra fazer aquele forninho, aquele, aquela estufa, pra você crescer seu forno mais rápido, tá bom? Olha aí meus amores, já se passou uma hora, e olha como cresceu. E agora nós vamos, vamos pincelar uma gema de ovo, aqui em cima desses pães que são salgados, e aqui em cima da nossa rosca, a gente vai colocar, olha, uma misturinha de açúcar com canela. Coloquei duas colheres de sopa de açúcar, e uma colher de chá de canela. E a gente vai fazer assim, ó, polvilhar aqui por cima. E como já cresceu o suficiente, não precisa pôr em fogo baixo, pode pôr em fogo alto. A quantidade de açúcar aqui por cima é a gosto, tá? Então vou levar pra assar. Olha aí meus amores, aí eu coloco o açúcar aqui por cima, e vou levar pra assar. Forno pré-aquecido, numa temperatura de 180 graus, por mais ou menos uns dez minutinhos. Tá bem quentinho, a gente vai levar pra assar. Essa rosca aqui vai ficar pronta em de vinte a vinte e cinco minutos, aproximadamente, em fogo alto, tá? Vamos lá. Olha aí, gente, já assou, ó, assadinho. E agora como eu tenho no forno só, né, eu vou levar o pão pra assar. E olha aqui, agora nós vamos passar o ovo, a gema, devagarzinho, gente, porque não pode furar, tá? Que se furar, não fica bonito não. Então tem que ser devagarzinho, com delicadeza. Uma geminha de ovo com leite, tá? Só pra ficar com dourado bem bonito. E também pra grudar o orégano, se você for por orégano, tá? Porque não é todo mundo que gosta, né? Então, ó, um pouquinho de orégano. E aí eu vou levar pra assar. Olha aí meus amores, tá prontinho. e agora nós vamos desenformar. Vamos virar aqui. Olha que lindo! Olha, que maravilhoso! Ai, tá até escorregando. Vou deixar esfriar só um pouquinho, que tá muito quente, pra gente cortar. Já que esse aqui já está prontinho, nós já vamos experimentar, né, enquanto os outros vão assando. Então, olha, o que eu falei pra vocês. Olha que lindo, gente. Que delícia que fica. Olha a goiabada aqui escorregando. E aí você pode tirar assim, olha, tá vendo? Os gominhos. E comer, né? Olha que lindo! Gente, tá muito cheiroso. Vamos experimentar. Olha! Meu Deus! Pra quem gosta de goiabada, façam que a receita é top de dar muitos likes, gente. Agora eu vou terminar de assar os outros pra gente experimentar. Olha aí, gente, é mais um que saiu, olha, quentinho do forno. e eu já vou separar, colocar aqui, ai, ai, na nossa pedra. Olha, pra gente cortar. Tá muito quente. Gente, mas tá bonito, hein? Olha o tamanho desse pão. Vê se você não vende ele aí por 20 reais, que ele tá bem recheado. Ganha um dinheirinho. E olha, show depressão, show crise financeira, só alegria na sua casa. Já, já, nós vamos partir pra vocês verem. Sabe por quê, meus amores? Porque, olha, um pão desse por 20 reais não é muito caro. Você vai comer um salgado por aí, é 4 reais. Então, vamos ver quantos pedaços dá, ó. Grande, hein? Pedação. Pedaço generoso, como a Lu fala pra vocês, ó. Um, dois, três, quatro, seis pedaços. Seis vezes quatro, 24. Se você vender pedaço ainda dá pra ganhar muito mais dinheirinho, tá bom? Então, olha, não esquece de compartilhar com seus familiares, amigos, Facebook, WhatsApp, Instagram. Fez? Coloca lá, hashtag culinária em casa pra eu ir lá curtir sua foto, tá bom? Mais fácil, não deixa de fazer, não. Também tem a coroa de velha. Muita gente que tem lanchonete, que trabalha em lanchonete, curte o canal culinária em casa e fala comigo pelo WhatsApp. E fala que vende aos pedaços, por isso que eu tive essa ideia de falar pra vocês. Vamos ver a coroa de velha, ó. Um, vou botar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, gente. Cinco, gente, cinco vezes quatro, vinte. Olha que dinheirão que você vai ganhar, hein? Então, pode fazer que a receita top. Agora, se você for vender ela inteira assim, eu sugiro que você venda ela, se ela for desse tamanho aqui, ó, por quinze reais. Porque, gente, foi só uma goiabadinha de um e trinta e nove que você aumentou aqui na receita, então quinze reais tá um bom preço pra você vender. Agora, se você for fazer maior, aí você coloca mais um pouquinho de preço aí em cima. Olha aí, meus amores, mais um bonitão saindo do forno. Olha que lindo que ficaram. Esse aqui, eu dei opção pra vocês, que às vezes você não tem uma forma quadrada, mas tem uma forma redonda, dá pra fazer assim. Aí, se tiver a quadradona, faz assim, igual esse meu aqui que ficou lindão também. Ai, gente, que lindos, hein? Olha que opção sensacional, três pães, você gastou dez reais pra fazer três pães e dá pra você ganhar, olha, até sessenta reais aí. Se você fizer, como eu sugeri no começo do vídeo, vender cortadinho, cortado, você ganha mais do que se você vender inteiro. E aí, não tem aquela desculpa, ah, eu queria um pedaço, mas eu não consigo comprar o pão inteiro. Então, vai comprar um pedacinho porque você vai dar a sugestão pra pessoa daquele pedacinho de pão. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar bastante like pra me ajudar a divulgar esse vídeo, compartilhar, se inscreve no canal, não é inscrito ainda não? Então, pode entrar que a casa é nossa, fique à vontade, se inscreve aqui embaixo, se está inscrito em inscrever, se está em vermelho, clica ali, não esquece, hein? Não sai do vídeo sem se inscrever porque aí, todo dia você recebe minha receita na sua casa, tá bom? E clicar no sininho e deixar o like, tá bom? Agora nós vamos experimentar. Olha aí, gente, agora eu vou tirar aqui da forma e vou colocar aqui pra gente, opa, gente, essa massa, ela é muito boa, podem fazer que vocês não vão se arrepender, viu? Ela é maravilhosa, gente, olha, todo mundo que come encomenda de novo, todo mundo, pode ter certeza, se você fizer exatamente o jeito que eu ensinei aqui, todo mundo que comer um pedaço vai querer o segundo, tá bom? Porque a receita é top, você viu que eu não coloquei sal, não coloca sal, o tempero, o próprio sal do queijo e do presunto já fica sensacional, não precisa acrescentar sal pra não ficar salgado. É isso, gente, olha, bonito, hein? Olha aí, gente, agora vamos experimentar, eu experimentei no começo, vou experimentar agora no final, né, da receita. Ó, pode partir no meio pra vocês verem o recheio, olha, gente, olha, o queijinho derretidinho, olha que lindo, hum, massinha, vamos lá, vamos experimentar um pedaço desse. Giovanni já saiu comendo do outro, logo no começo do vídeo, esqueceu até a câmera, olha, gente, olha, queijo demais, olha, hum, fofinho, macio, deixa eu mostrar pra vocês a massa, olha, é uma massa muito boa, gente, pode fazer que a receita é sensacional. agora vamos experimentar, quentinho, hein. Opa, hum, tá muito quente, Tom, meu amor, maravilhoso. Nossa, olha essa massa. Façam, gente, que a receita é top, não esquece de deixar like, se inscrever no canal, compartilhar com seus familiares e amigos e me seguir nas redes sociais, Culinane Caso, oficial no Facebook e no Instagram. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim, é Coríntios 2, 6 e 7, meus amores, e a revelação pelo Espírito de Deus. Ele diz assim, contudo, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade e sabedoria não deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que desaparecem, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos e séculos para a nossa glória. Amém, meus amores? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas, né? E toda a sabedoria de Deus Ele predestinou pra gente, olha, muito antes da gente imaginar que ia vir pra esse mundo. Então, Deus realmente nos ama, tá? Nunca se esqueça disso, porque Ele tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus e até o próximo. Não se esqueçam, adquiram maturidade e sabedoria em Cristo, tá bom? Porque, gente, nunca, nunca mesmo foi sorte, sempre foi Deus.